Em Governador Valadares, a Polícia Militar registrou uma morte por assassinato. Foi no bairro Santa Terezinha hoje à tarde e a gente conversa sobre esse crime ao vivo com o repórter Miguel Brás, que tem outros detalhes. Boa noite, Miguel. Ei, Saulo, boa noite para você e para todos de casa que assistem ao MG Record. De acordo com as informações preliminares, a vítima é André Felipe Andrade Lopes, que aparenta ter entre 30 e 35 anos. Ele foi assassinado com vários disparos de arma de fogo no bairro Santa Terezinha na tarde desta sexta-feira. Ainda de acordo com informações, paredes e portões da casa de onde a vítima estava ficaram marcadas pelos tiros. As equipes de Polícia Militar foram para o local e fizeram os primeiros levantamentos. A perícia técnica da Polícia Civil também foi acionada, realizou os trabalhos de praxe e recolheu cerca de 10 cápsulas, aparentemente calibre de 380. Após todos os trabalhos, o corpo foi encaminhado para o IML de Governador Valadares. A Polícia Militar continua em diligência e um suspeito de participação no crime já foi identificado. Agora, a Polícia também trabalha se há outras pessoas envolvidas neste assassinato e se também, e também, qual foi a motivação para este crime? Saulo. Obrigado por enquanto, Miguel. Já te chamo novamente.